Filha! Hora de acordar, meu amor! Gabi, Gabi, acorda! Tá na hora de ir pro passeio pra você se divertir com as amigas, bora! Acorda! Ni, 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 ni! Acorda! Ai! Socorro! O monstro! Acordou, filha? Você levou um sustinho! Hora de ir pro shopping com a mamãe! Tem um passeio pra você! Passeio? Sim! Eba! Passeio! 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 Uhul! Chegamos no shopping, filha! E olha só que lindo! Daniel, você gostou do meu vestido novo? É tão legal! A mamãe me deu! Não! Seu vestido é feio e mal-humorado! Hehehe! Oh! Olha só que parada! Daniel, não pode falar mal da minha filha, meu filho! Não pode fazer isso! Mas mãe, ela aqui não gosta de mim! Mentiroso! Para de ganar ela! Ah! Tá bom! Vou sim, irmã! Obrigada! Mamãe! Mamãe! A gente tá quase chegando pra gente brincar! Não sei, filha! Vamos ver! Criança, os brinquedos estão aqui! Podem brincar! Ah! Muito obrigada, mamãe! De nada! Daniel, esse brinquedo foi muito legal! É mesmo? Mas então, pessoal, se vocês gostaram, se clica no joinha, nas notificações e ative o sininho das notificações agora e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!